E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nova atualização do melhor patch da história pra PES 2021. Já considerado aí o PES 2025 dos patches. Galera que tava esperando essa nova atualização, vou mostrar os detalhes pra vocês. Lembrando que tudo já tá mega atualizado. Todos os elencos, já tem aí o Tales Magno no Corinthians, o Bright White no Grêmio e tantas outras transferências que bombaram aqui no Brasil e também no futebol europeu. Temos várias outras coisas pra mostrar pra vocês, desde novas atualizações pra Master League Pro, que pra quem não conhece é a Master League, que você escolhe o seu time e vai ter os dirigentes reais. Desde o presidente ao vice-presidente até o diretor de futebol do seu time. E rapaziada, além disso tudo, agora o sistema de atualização, de instalação do patch tá modificado pra ficar ainda mais fácil e automatizado. A parte onde você vai instalar o save do jogo, pra quem já teve o patch e sabe como funciona, agora é tudo automático. Você só vai clicar e vai instalar. Lembrando que adquirindo o patch por esse link, você tem tutorial de instalação, suporte via WhatsApp e agora essa manha de poder instalar de forma 100% automatizada. E outro detalhe, dá pra pagar por fix, por cartão, do jeito que você quiser pra ter o melhor jogo de futebol da atualidade. Vale muito a pena. O patch é exclusivo de PC, vale lembrar isso, mas caso você tenha um console e tenha as opções dos option files, tanto pra patch 2020 quanto patch 2021. E se você não tiver o jogo, tem ele também nesse único link. Agora a versão do patch, já tem a opção que vai com o jogo junto, pra você não ter dor de cabeça nenhuma. Vamos lá pro vídeo, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e pode mandar suas perguntas aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E se quiser perguntar mais, me chama lá no Instagram que eu respondo geral e tiro todas as suas dúvidas. Já já vamos conferir aí as atualizações de elencos, mas já como eu disse, todos estão 100%. E aqui mostrando pra vocês a Master League Pro, o exemplo de escolher o Flamengo pra começar a Master League. O Landim presidente, o Marcos Braz, o vice-presidente. E se você for aí pra próxima página, vai ter a cutscene também com o Juan, lenda e zagueirão da seleção e do Flamengo. E esses detalhes todos estão em todos os times. Você pode ir com Fortaleza, com o Ibis, com o time da Série B, também vai ter a Master League Pro. E não é só do Brasil, tem a Master League Pro pra times estrangeiros também, os principais. E até os mais ou menos. Isso eu mostro pra vocês agora, ó. São mais de 160 treinadores. Qualquer um que você escolher, você começa no time que você quiser. Desde treinadores que nunca foram treinadores, como é o caso do Romário. Há jogadores aí que já até faleceram, como é o caso do Maradona. E cara, no detalhe aqui tem muitos treinadores estrangeiros, sul-americanos, europeus, mas também tem todos os treinadores da Série A, os treinadores aí da Série B, pra você ir escolhendo de acordo com a sua diversão. E olha só, cara. Os lendários aí, como o Zidane treinou recentemente o Real Madrid, foi muito bem. Tem até o Domenech Torrente. Flamenguistas não curtem, né? O cara fez um péssimo trabalho por ali. Mais treinadores europeus, mostrando aí no detalhe pra vocês. Não tem como mostrar todos, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito gigante. Mas aí puxando mais pra baixo, ó. Já encontra aqui o JJ, o David Beckham. Agora os treinadores mais do Brasil mesmo. O Filipão, campeão aí no Penta. Rogério Senna, atualmente no Bahia, no momento que eu gravo. Guto Ferreira, Ney Franco, o Carilli. Cara, o Luxemburgo, a gente tá fazendo uma série com a Ponte Preta aí, treinando com ele. Quem tá curtindo aí, comenta. Tem rumo ao estrelato aí no canal também. E ó, mais treinadores. E eu não vou mostrar todos, porque, como eu disse, são muitos. Mas mostrando até aqui embaixo, pra vocês verem 166 treinadores diferentes. E só um aviso pra galera aí dos consoles. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando o Option File. Mas lembrando que o Option File não tem essas coisas como treinadores, mais de mil estádios e tudo mais. Inclusive narrações. Option File são mais limitados, porque os consoles não suportam esse tipo de adição. Mas garanto pra você que adquirindo o Option File aqui do link, você vai tá pegando o melhor do mercado. Com todos os times 100% atualizados. E o uniforme principal de todos eles, pra dar aquela atmosfera única. E jogar no máximo que o seu console suporta. Já já vou mostrar a face de jogadores, mas mostrando as ligas que tem aqui nesse patch. Todas naquele esquema. Liga Belga, Liga da Dinamarca, Série A e Série B da Premier League, né? A liga inglesa. Tem aí também a Ligue 1, campeonato francês Série A e Série B. Série A e Série B da Itália. Campeonato holandês, português, russo, escocês, A e B da Espanha. Também tem a Suíça, campeonato suíço, turco. A Bundesliga, que não tem na versão original, tá aqui no patch. Tem outros clubes da Europa. Como eu sempre digo, eles complementam o que você vai disputar na Master League rumo ao Estrelato. Que tem a Europa League e também a Champions League. Vindo pra América do Sul, olha só o campeonato argentino. A Série A e Série B do Brasil. Toda atualizadinha, toda certinha. Tanto no Option File, quanto aqui no patch. E detalhe, tem Série C também. Olha só aí também o campeonato chileno, colombiano, uruguaio. Os outros clubes da América, onde tem vários times brasileiros. Que já complementam a Série C. E tem times aqui que estão na Série D. Outros times que estão sem divisão. E além de todos esses times brasileiros. Abaixo deles, tem mais times sul-americanos. Pra complementar a sua diversão. Seja na Sul-Americana, através do modo Copa. Ou na Libertadores. Que tem no Rumo ao Estrelato. E também na Master League. Indo pra Ásia, o campeonato chinês. Também repletinho. O campeonato árabe. Galera que curte ali o Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino. Essa galera toda. O Sádio Mané. Tem todas as equipes aqui. Inclusive o campeonato. A Champions League asiática. Você pode jogar ela também dentro da Master League. Dentro do Rumo ao Estrelato. No modo Copa. Onde você quiser. Campeonato japonês. Campeonato outros clubes. Da Ásia e da Oceania. Da África. Esses times. Eles aparecem no Mundial de Clubes. Vocês estão ligados. Indo pra seleções. Todas as principais. E as mais ou menos da Europa. Todas que disputaram também. A Euro 2024. Também seleções africanas. Tem um monte. Seleções da América Central. E América do Norte. Aí no nosso Brasilzão. Aqui na nossa América do Sul também. Todas que disputam as eliminatórias. Também tem seleções da Ásia e da Oceania. Seleções aí que são muito ruins. E outras que surpreendem de vez em quando. Tem mais times aí. Como a América do México. Tem a seleção do Pet. Do Gogol's Pet. O Inter Miami do Messi. Tá por aqui. Los Angeles Galaxy. O Tigres também do México. E tem outros. E onde eu mostro pra vocês. A Série C. Dá pra você disputar ela no modo Liga. E também a Sul-Americana. Além de várias outras competições. Como o Campeonato Paulista. Campeonato Carioca. E tantos outros que estão disponíveis nesse patch. A Copa do Mundo 2026. Também tá aqui. Tanto na Master. Quanto no Rumo. Copa América. Euro 2024. Tudo isso você disputa. Jogando rumo ao Estralato. E Master League também. Tô mostrando pra vocês. Os times atuais. Mas nesse exato momento que eu tô gravando essa atualização 6.1. Se você estiver assistindo esse vídeo. E já passou alguns dias. Pode ter certeza que já saiu uma nova atualização. E você vai ter ela. Porque adquirindo o patch. Você recebe mais meses de futuras novas atualizações. Totalmente de graça. E o patch e o jogo são seus pra sempre. Vale lembrar que se o seu PC não rodar. E o patch 2021. Tem o teste pra você fazer. Mas caso não rode. Nesse único link da descrição. Tem um super patch. Pra PES 2017. Pra PES 2013. Todos 100% atualizados. E como vocês estão vendo. Eu tô mostrando só alguns jogadores de cada time. Mas você pode ver os detalhes. Que todos, cara. Seja dos times mais famosos do Brasil. Seja dos menos famosos. Todos eles, os jogadores estão com face. Do principal jogador ao quarto goleiro. E os que tem tatuagem também. Todos estão com elas. E de forma realista. Não é uma tatuagem qualquer. Os caras aprimoram pra fazer a tatuagem. De acordo com a que o jogador realmente tem. Na vida real. E mostrando aí jogadores do Botafogo. Do Corinthians. Aqui tem vários. Obviamente todos atualizados. E mostrando aqui o Thales Magno. O momento que eu gravo. É o jogador mais recente. Chegando aí no timão. E ele já tá aqui no jogo também. E olha só o Hugo Souza. A face do goleirão do Corinthians. Passando por Chris Schumann. Se liga. Goleiro 1. Goleiro 2. Todos tem face. Independente, cara. Aqui não tem aquele preconceito. De só atualizar os times mais famosos. Com mais torcida no Brasil. Até os menos prestigiados. Todos eles são valorizados de forma muito bem detalhada. Até o uniforme também. Vocês podem analisar. Como eu disse. Se você estiver assistindo esse vídeo. Já passou alguns dias. Pode ter certeza que se surgir um novo uniforme. Um novo jogador chegou em um time. Já tem na próxima atualização. Que normalmente ela sai de 10 em 10 dias. Saca só aí no Flamengo. Os caras estão todos aí na face. Naquele esquema. Tatuagem para todo mundo que tem. Olha o Arrasta. Aí o zagueiro Clayton. Moleque ali. O Pedroca. Que mete gol artilheiro do Brasil no ano. O Benense também. O Gugu. O Marcelo, cara. O John Arias. O Germancano. Samuel Xavier. Fortaleza. Fortaleza. João Ricardo. Aí o zagueirão. Mais outro lateral. O Tinga. O Tite. Outro zagueirão. Bruno Pacheco. Iago Pikachu. Aí o Grêmio. O Pepe. O Cristaldo. Jonathan Robert. O Bright White. Interzão com o Vitão. Olha só as tatuagens, mano. E a face dele como está realista. Essa nova versão desde a 6.0. Essa é a 6.1. Ela traz uma nova atmosfera. Um novo sistema de gráfico. Que deixa a iluminação muito melhor. E os gráficos ficam em 4K. Vale lembrar também, mano. Porque eu atualizo aqui para vocês no YouTube. E quando eu posto vídeo. O YouTube derruba em muito a qualidade da imagem. Se vocês estão achando isso aqui real. Desse jeito. Imagina jogando. Porque infelizmente o YouTube tira a qualidade do vídeo. Mas já dá para ter uma noção. O quanto é bem feito. Desde os detalhes aí no uniforme, cara. Olha só aí no Palmeiras. Todos os detalhes muito bem feitos. Mostrando mais jogadores aí da Série A. Focando mais nesses que vocês sempre pedem. Mas vou mostrar outros também, ó. Dá uma ligada aí no Bragantino. O time do São Paulo. O Wellington Rato. O Pablo Maia. Rodriguinho. O Lanza. O Galopo. Vascão da Gama. O Léo Jardim. O Léo Pelé. O Esforza. O Piton. O Puma Rodrigues. E por aí vai. Aí, obviamente, né. O Coutinho está aí no Vasco. Está tudo atualizado, né, irmão. Olha o time do Vitória aí para fechar. Mostrando algumas faces de todos os times da Série A para vocês. E como eu disse, ó. Série B também, né, cara. Mas eu ficar mostrando face aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas mostrando aqui no detalhe, jogadores aí do Amazonas laterais. Olha só, todos eles com face. América Mineiro. Também está naquele esquema. O goleiro Jori. O Vitor Jacaré. O Éder Ferreira. E é isso, mano. Eu não vou ficar mostrando todos, mas já deu para vocês entenderem o quanto está tudo atualizado. Todas as faces para todos os jogadores. Vale lembrar também, né, que esse sistema de face, ele é só para o patch. Infelizmente, o console não tem suporte para a adição dessas qualidades de face. E sim, faces editadas através do menu editar. Vindo aqui na Master League para mostrar para vocês os detalhes. Olha só, escolhi o Zico para treinar o Flamengo. Mas eu vou mostrar aqui os principais jogadores, né. Para não só mostrar face de jogadores da Série A e da Série B, vamos mostrar os europeus também. Olha só como está o Bellingham. O Vini Júnior aí no Real Madrid. O Mbappé. Os melhores jogadores atualmente. Kevin De Bruyne. O Courtois também, ó. Se liga. Aí o Saka, ponta direita do Arsenal. Emiliano Martínez, goleirão argentino. Tem o Van Dijk jogando muito no Liverpool e na seleção holandesa. Roderick Hernandes ali no City. Phil Foden também no City. O Haaland, vocês sabem, no City também. Lautaro Martínez na Inter de Milão. O Rudiger, zagueiraço do Real Madrid. Rodrigo, ponta do Real. Donnarumma, goleirão do PSG. Também o Florian Ritz. E vamos mostrando o Muciala também do Bayern de Munique. O Messi. Luiz Dias no Liverpool. Aí o Gagipo. Esses aí são os 20 melhores jogadores atualmente aqui no patch. Obviamente tem o Cristiano Ronaldo pouco ali abaixo. O robozão sempre sendo representado. No detalhe mostrando pra vocês todos os narradores presentes no patch. O André Reine. O Kleber Machado da versão da Globo. Da versão do Prime. Aqui tem a 2.0, mas já tem a 3.0. Nessa atualização tem ele também na narração do SBT. Everaldo Marques, o FFUX. Tem também o FFUX da versão do GOLT e do GOLT TV, né? Da Premier League e também ali do Brasileirão. E a Pro League, aliás, né? O Campeonato Saudita. Tem também o Galvão Bueno, Gustavo Villani, Jader Rocha, João Guilherme da Fox Sports, dos tempos de Fox Sports, Milton Leite do Sport TV, Nivaldo Prieto, Paulo Andrade. Galera, curte bastante já a versão 7.0 da narração dele. Tem o Paulo Andrade, também a Renata Silveira. Essa não tem muita gente que curte. Tem também o Rogério Volgan da versão ESPN. O Théo José da versão do SBT. E eu pulei aqui, ó. Tinha o Jorge Igor, Luiz Felipe Freitas, né? Da Casa TV, Luiz Roberto da TV Globo, Luiz Carlos Júnior também. Também tem um sistema de multinarradores, onde você instala ele. E, mano, a cada campeonato vai ter um narrador específico. Por exemplo, você vai jogar a Champions, vai ser a narração do melhor narrador de Champions, o André Reine. Você vai jogar a Copa do Brasil, provavelmente vai ser o Kleber Machado ou o Luiz Roberto. Cada campeonato, um narrador diferente. E você pode trocar a hora que você quiser também. Você que se liga na Globo, você é nosso convidado, vem com a gente. E agora a locutora do alto-falante está pedindo para darmos boas-vindas aos times. Então, vamos a campo! Recapitulando para vocês, estamos aí na Arena Fonte Nova, tem narração, vou tirando ela para não atrapalhar a gente falar por cima. Mas são mil estádios. Tem todos os estádios de todos os times, Série A, Série B, de estádios de time de Série C, estádios europeus, sul-americanos, asiáticos, uma infinidade. E, obviamente, todos eles são feitos nos detalhes. Até os scoreboards, como vocês estão vendo aí, do Brasileirão Betano 2024. E também as placas de publicidade, os placares, tem um placar para cada competição. Mas esses detalhes, eles são exclusivos do patch. Infelizmente, o Option Pile, que é para console, ele não tem suporte. Só o patch para PC, que suporta essas adições, desde aqueles fogos de artifício, nas cores do time, como vocês estão vendo ao fundo aí, do time do Bahia. Agora uma parada que a galera curte pra caramba, é esse sistema de câmeras. É um sistema onde muitas pessoas fazem, né? Eu sempre falo isso. Às vezes, você vai ver aí um jogo que está rolando, procura ele no YouTube para assistir de graça, e tem gente colocando o patch lá, para simular um jogo de verdade. E acontece que muitas pessoas acabam assistindo, achando que é o jogo real, de tão realismo que é essa parada. Olha só nessa câmera como fica maneiro. Aí se você tirar ali, os nomes dos jogadores, essas coisas ali de... como o gramado, né? O gráfico do gramado. Cara, é a mesma coisa de um jogo real de futebol. É impressionante. Mas aí também, se você não curte essa câmera, tem todas as opções para você trocar quando quiser. Tem tutorial e tudo mais. Tem as opções aqui também do menu. E olha só, vou deixar o São Paulo fazer. Ah, os caras não fizeram, mano. E se liga também nos bandeirões ali do Bahia. Tem essas bandeiras para todos os times, os mandantes. E também, olha lá, a batida. Vocês viram que ele arrancou um pouco de grama, né? Isso também foi colocado no patch para dar um realismo a mais. Vamos recebendo o lançamento para caprichar, bater colocado na trave, mano. Mano, soltei o pé ali sem dor nem piedade. E vamos caprichar para botar essa bola na rede. Outras coisas falando em rede, cada uma tem no seu estilo. Se você jogar no Maracanã, vai ter aquela famosa rede véu de noiva e outros estádios que também tem um estilo diferente de rede. Todos estão implementados aqui no patch. E mais coisas adicionais, além disso tudo que eu falo, são dificuldades. Além dos modos originais de dificuldade que tem no jogo, aqui tem o sistema de jogabilidade. Você está enjoado daquela jogabilidade padrão do PES 2021? Tem o sistema para você trocar. E são várias jogabilidades diferentes para você escolher a que mais vai te agradar. Lembrando, rapaziada, primeiro link na descrição. Então, você adquire esse super patch. Dá para comprar via Pix, via cartão, do jeito que você quiser para ter o melhor jogo de futebol da atualidade e não ficar dependendo de eFootball 2025 e nem EA FC 25 que não tem as licenças, que é aquela jogabilidade chata, que é aquilo que não tem Master League e rumo ao estrelato. Vale a pena demais. Como eu disse, caso seu PC não rode, tem o patch para PES 2017 e também para PES 2013. E você clicando nessas opções aqui, nesse único link, vai ter um vídeo que eu fiz mostrando o patch para você não ter dúvidas nenhuma. Tamo junto sempre, rapaziada. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram que eu respondo todo mundo e aqui embaixo também. Valeu e até a próxima!